Olá, meu nome é Isis, sou educadora na Pinacoteca de São Paulo e hoje convido a todos e todas para conhecer uma das obras com características modernistas que fazem parte da nossa coleção. Observe a imagem deste trabalho. Em princípio, o que mais atrai o seu olhar? E o que mais te causa estranheza? O seu olhar primeiro percorreu a verde paisagem ao fundo ou o personagem central da pintura? Por quê? Quem poderia ser o personagem representado? O que será que ele faz ali? Sob uma tela medindo 87 cm de altura por 127 cm de largura, temos a predominância da cor verde em seus diferentes tons. Verde claro, verde escuro, verde azulado, verde amarelado e, em alguns momentos, verde acinzentado. Tons estes que foram usados para representar a imensa vegetação que se estende até o fundo do horizonte. Perceba que não são apenas os tons que se multiplicam, mas também as formas geométricas que se repetem. Esses elementos podem nos ajudar a descobrir o que está representado ali, ou seja, a qual plantação se referem. Você consegue identificar que plantação é essa? Há algum outro elemento que pode nos ajudar a descobrir? Para nos ajudar a desvendar esse mistério, eu tenho algumas dicas. É a plantação de uma fruta que, quando madura, possui a casca amarela. É muito popular no Brasil. É encontrada em caixas e comprada por dúzia. É a banana. Fruta popular e muito cultivada em nosso país pelo solo altamente fértil e clima tropical. Você consegue encontrar um caixo ainda verde e camuflado em meio às grandes folhas. Onde ele está? Embora essa plantação de bananeiras com folhas que se sobrepõem seja bem vasta e grandiosa, a forte presença da figura na parte central da pintura chama a nossa atenção. Quem seria esse personagem? Ele parece jovem ou velho? Quais detalhes do seu rosto te chamam mais a atenção? Sua testa franzida, seus pequenos olhos ou sua boca volumosa? Por quê? Como ele foi representado? Observe seu semblante. Quais expressões são mais possíveis de se perceber? Quais sensações e sentimentos ele parece estar sentindo? Alegria? Cansaço? Liberdade? Tristeza? Sua expressão contribui para podermos desvendar a sua identidade? Por exemplo, ele estaria passeando ou trabalhando em meio a bananal? Por que você acha isso? Você acredita que ele estaria posando para quem o pintou ou o artista o retratou de sua imaginação? E estaria ele em pé ou sentado? Por quê? Observe que apenas a cabeça do personagem aparece na obra. O restante de seu corpo não foi retratado pelo artista. Por que você imagina que essa foi a maneira escolhida por Segal para representar esse personagem? Observe que nada abaixo de seu pescoço comprido pode ser visto. Embora o tom de sua pele contraste com o verde das folhas de bananeira à sua volta, é perceptível como Lazar Segal buscou incorporar o personagem na paisagem como uma parte daquela natureza. Feita pelo artista lituano Lazar Segal, Bananal retrata parte de uma fazenda localizada no interior de São Paulo, em Araras, visitada na década de 1920 durante sua lua de mel com Jenny Klabin Segal. Lá, Segal fez diversos esboços da natureza e de um negro ex-escravizado chamado Olegário que trabalhava nessa plantação de banana. Ou seja, não foi uma figura tirada da sua imaginação, e sim um desenho de observação. A pintura tem como data 1927, ou seja, sete anos após o esboço feito. Por que você imagina que Segal foi atraído justamente por esta figura? O que você sente e pensa quando olha para Olegário? Por que? Segal iniciou seus estudos artísticos na Alemanha e uniu-se a alguns outros artistas que compartilhavam pensamentos e produções artísticas voltadas a temáticas sociais. Lazar Segal, um judeu emigrado, ao fixar-se no Brasil definitivamente em 1923, é atraído pela luz tropical e pelas pessoas do país. A atmosfera e natureza de nosso território encanta o artista, que mesmo sendo lituano, hoje é tido como artista brasileiro. Suas obras, que até então retratavam tons escuros e uma atmosfera angustiada como reflexo da cultura e situação de seu país de origem, passam a incorporar cores mais vivas e a tropicalidade de nosso país. Obrigada por acompanhar essa leitura de imagem. Assim que puder, visite a nossa exposição Pinacoteca Acervo para conhecer Bananal na sala 19 da exposição e muitas outras pinturas do contexto do modernismo de nossa coleção. Até mais!